A primeira edição da Virada Esportiva foi lançada no Auditório do Largo da Liberdade, dia em que também foi apresentada a programação e os apoiadores. O evento começa às 18 horas do dia 14 e termina às 18 horas do dia 15. É em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física. A Virada Esportiva terá diversas atividades físicas e esportivas. As atividades são abertas a toda a população. A gente está fazendo uma programação envolvendo todas as atividades que acontecem aqui no Largo da Liberdade, de forma aberta. Então, as pessoas que às vezes estão na fila de espera, querem participar, é essa oportunidade. Juntamente, a gente tem uma parceria com mais de 23 entidades que também estarão desenvolvendo suas atividades. Algumas com 24 horas de duração também. Vamos citar algumas delas? Ah, sim. Então, o Acorpato, a Associação de Corredores do Pato Branco, estará com uma atividade junto com o professor Índio também, aqui na pista de caminhada. Então, serão 24 horas de revezamento dos atletas. O Pato Tênis estará também com atividades aqui no Saguão, com mini tênis. E lá no Grêmio Industrial, por questão do espaço do tênis, eles também estarão fazendo um revezamento de tênis 24 horas. Além de alguns espaços aqui do Largo da Liberdade, como o auditório, que será uma arena gamer, aberta 24 horas, sala de tênis de mesa, o xadrez também estará 24 horas aberto para a população. Alessandro Pereira é o índio que foi citado pelo Fernando. Nós encontramos o treinador e parte da sua equipe se preparando na pista da UTF-PR. Um grupo com dezenas de corredores estará presente no evento esportivo. 40 atletas para poder fechar todo o horário. Eu vou fazer três horários. Eu vou abrir e vou fechar e vou fazer mais um no meio do dia. Para poder contribuir ali? Sim, para poder contribuir também. A minha esposa vai caminhando com o carrinho da BB também, vai fazer meia hora, para poder juntar os horários. Um movimento com o propósito também de incentivar a prática da modalidade. Poder incentivar a sociedade, toda a cidade de Pato Branco, a prática da corrida. Nós vamos correr a cada 30 minutos. Então, um atleta corre das 18h às 18h30, outro das 18h30 às 19h e a gente vai fazer uma faixa bem legal. E nós vamos passando essa faixa, a gente vai correr lá no largo. Cada 30 minutos um atleta vai passar para o outro. O desafio está só na madrugada, mas a gente vai conseguir fechar todos os horários. A Gabriele de Lima está se preparando para a virada esportiva. Ela escolheu um horário desafiador. Dá um medinho assim, porque é num horário que eu não estou habituada. Eu escolhi fazer parte da equipe que vai para a madrugada, então eu vou ficar da meia-noite de 30h até 1h30. Então, ontem eu já fiz um treino à noite para ver como é que é, porque eu estou acostumada a correr de manhã. Então, tem essa diferença. Mas eu acho que é só uma questão de treino e, como sempre, é uma questão de treino. Aqui no treino também encontramos a Heloísa, que participa do projeto Corrida para a Vida. Está sendo bem legal. Isso faz a gente parar de ser sedentário um pouco. A gente consegue pegar, aperfeiçoar mais os nossos exercícios, como a nossa velocidade, entre outras coisas. Então, complemento com o estudo, né? Está sendo bacana porque você estuda durante a semana e faz isso no sábado. Estudar durante a semana, principalmente, que é das 1h às 6h, é uma coisa que você gosta de fazer para quem vem. Se você não tem, tipo, nada para fazer no sábado e domingo, você tem alguma coisa para fazer, pelo menos. A corrida tem proporcionado benefícios à saúde para muita gente. A Gabriela é um exemplo. Eu comecei fazendo um cardio por questão de saúde mesmo e aí um dia eu vim correr na pista e encontrei o treinador índio, né? E aí ele fez o convite para participar da equipe e estou na equipe desde então. Já na primeira prova eu já consegui pódio. Todas as provas, a princípio, eu fiquei em uma classificação muito boa e só estou desenvolvendo mais ainda agora aqui com a equipe. São tantos benefícios? O nosso corpo é preparado para correr. Desde a estrutura do pé, todo o sistema fisiológico é para correr. Só que com o tempo a gente vai perdendo algumas mobilidades, nós vamos perdendo algumas ações. E eu, a corrida, quando ela é resgatada, aquela corrida natural que você nasceu, você consegue ter muitos benefícios de saúde, desde pressão até liberação de dopamina, dormir melhor, se alimentar melhor, porque a corrida na tua vida, ela vira um estilo de vida, né? Quem sabe você comece a incluir uma atividade física na sua rotina? Que tal começar na virada esportiva? É no fim de semana!